O SP Record conta agora a história de uma menina de 11 anos, filha de uma professora de inglês que está dando uma lição de solidariedade em Franca. É na música e na dança. No quadro branco. Ou nas brincadeiras. E claro, não pode faltar os bons e velhos lápis e caderno. As aulas de inglês da pequena Eleonora são todas assim, muito alegres. Ou melhor, very happy. E as crianças adoram. Muito legal. E o que você já aprendeu? Muitas coisas. O que, por exemplo? Numerais. As cores. E um pouco de falar em inglês. Me fala uma palavra legal que você já aprendeu em inglês. Dog. O que é dog? Cachorro. Aos 11 anos, Eleonora já é professora. Ensina a língua estrangeira para 30 das 60 crianças em vulnerabilidade social. Atendidas pela Associação de Voluntários Pró-Reave. É muito bom, sabe? A experiência é assim. Tem hora que eu falo assim, eu aprendo muito mais do que eles aqui quando eu venho. Ana Júlia tem 16 anos. Vai ingressar no mercado de trabalho como menor aprendiz nos próximos dias. E aprendeu bastante nas aulas com a professora, que é mais nova que ela. Aprendi várias coisas. As cores, o clima e os números. A Eleonora veio fazer uma visita para a instituição. Ela conheceu o projeto e nós a convidamos para que ela desse inglês de criança para criança. Ela aceitou o nosso convite e ela é uma voluntária assídua há seis meses. E a Eleonora conta com duas auxiliares bem especiais. A irmã Lorena, de nove anos, que está aprendendo inglês. E a mãe, que é a professora, a Juliana, que deu a primeira aula aos 14 anos. Se alguém não entende, eu falo português para elas. Vai seguir os passos da sua irmã? O interesse em ensinar surgiu há dois anos, quando a Eleonora criou um canal de vídeos na internet, dando aulas de inglês. Inglês é N, I, I, O, U. Essa ideia de criar o canal eu tive na pandemia. E eu fiz esse canal com a intenção de ajudar as pessoas que não tinham condições de pagar um curso de inglês. Porque, querendo ou não, o meu canal ajuda muito. No ano passado, ela escreveu um livro, também para espalhar o conhecimento. Ele é um livro para qualquer idade. Minha mãe recebeu um vídeo de uma amiga dela, do filho dela, com dois anos, lendo o meu livro. E foi muito bom para mim ver. Mas é para qualquer idade. Como ela mesmo diz, né? De nada adianta você ter um conhecimento se você não transborda na vida dos outros. Então, a mamãe fica muito orgulhosa.